Todo fã de Fórmula 1 conhece a história da rivalidade entre Senna e Proust e o quanto essa rivalidade... Oh meu Deus! Em 1989 e em 1990. E nós... Hum, que porra! O Adão Extremo chegando aí a causar ambos os pil... Todo mundo conhece a rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Proust e sabem o quanto essa rivalidade... Não. Todo fã de Fórmula 1 conhece a história da rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Proust e sabem o quanto essa rivalidade foi levada ao extremo com ambos os pilotos... Todo fã de Fórmula 1... O Proust aceitou esse acordo e assim seguiu as temporadas. Acabou... No trabalho que a gente faz, torne-se um apoiador e receba conteúdo exclusivo como os erros de gravação desse vídeo. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. Também convido vocês a... Também convido vocês a participarem... Então é isso pessoal, muito obrigado a todos, grande abraço, até o próximo e tchau! Demorou esse hein?